Olá! Na história, Jesse Stato interpreta um estranho homem que se candidata ao trabalho de segurança de valores em uma empresa de carro fortes, que movimenta muito dinheiro na cidade de Los Angeles. Mas, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho de notificações. Nos ajude a sempre trazer grandes novidades e sugestões de filmes e séries para você e sua família. O filme já inicia como assalto ao carro forte que Harry, personagem de Jason, se candidata a trabalhar. Logo após os testes de seleção para o cargo, Harry é aprovado para a função, iniciando seu trabalho na empresa. Enquanto isso, Harry tenta se socializar com os companheiros de trabalho, o que para ele parece ser muito complicado, pois existe algo de estranho em seu comportamento. Em um dia de trabalho, acontece uma tentativa de assalto ao carro forte e Harry precisa agir. Aí vocês já sabem, começa a ação! Após o incidente, Harry é interrogado no escritório da empresa que trabalha, pelos investigadores de polícia devido ao que aconteceu. Em paralelo a isso, seus companheiros de trabalho estão achando muito assado, quitando a tormenta Harry. O filme mostra por vários pontos de vista os acontecimentos que deixaram marcas em seu passado, revelando o motivo sombrio pelo qual ele se tornou. A história, com o passar do tempo, fica mais envolvente e com a chegada de um grande dia comemorativo, fica mais intensa e eletrizante. E a partir daí, a trama, mistério e muita ação tomam conta do filme e não deixam nem piscar os olhos. O filme conta além do protagonista, o rapper Post Malone, Josh Hupner, conhecido por seu trabalho no filme Pearl Harbor, Scott Stude, filho do lendário Clint Stude, e com data prevista de lançamento no Brasil, dia 10 de junho. Então é isso! Esperamos que tenham gostado dessa nossa nova sugestão. Mas não esqueçam, dá um like e deixe seus comentários, pois traremos mais novidades e lançamentos para vocês. Valeu!